A nossa programação... Por isso que nós estamos aqui junto à Delegacia de Polícia, e o senhor Almeida, o delegado Márcio Márcio Márcio, concede uma entrevista, e o delegado Márcio Márcio, atende a imprensa, para esclarecer o ladrocínio ocorrido com os colegas de São Paulo, com a autoridade do Passo do Lagrão, em 15 de novembro, o que vai falar, acaba se chegando ao início de postura, fala a respeito, então, Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos. Então, como nós havíamos anunciado, através de uma nota que nós divulgamos na imprensa, no dia de hoje, nós estamos praticamente com 95% dessa investigação já concluída, e é o momento da gente esclarecer a comunidade sobre os fatos, sobre a investigação. Enfim, no dia de hoje, a Polícia Civil está dando cumprimento a duas ordens de prisão preventiva, já estão recolhidos aí dois indivíduos, que são apontados aí pela investigação, como sendo os autores aí do roubo seguido de morte, que aconteceu na localidade de Passo do Lagrão, no interior de 15 de novembro, no dia 29 de março de 2021, e que acabou vitimando aí o Vanderlei José Tizen, e também subjugando aí a família dele. Todos tomamos conhecimento desse fato, foi um fato bastante lamentável aí para a comunidade de 15 de novembro, e também para toda a região, tendo em vista aí o modo como que se operou o crime. Durante as investigações aí, nós tivemos inúmeras diligências realizadas pela Polícia Civil, todas no intuito de esclarecer o crime, e após nós identificarmos aí os autores do crime, representamos com as provas que nós tínhamos pela prisão dos dois ao Poder Judiciário, o que foi o que acabou sendo deferido aí pelo juiz da comarca de Ibirubá. Após isso, eles acabaram sendo recolhidos, presos, um foi preso em 15 de novembro, outro foi preso em Maral, e foram recolhidos aí aos presídios de Espumoso e de Passo Fundo, onde estão agora à disposição da Justiça. Nos próximos dias, nós devemos encaminhar aí o enquete policial ao Poder Judiciário, que aí sim vai providenciar aí as vistas aí competentes ao Ministério Público para que seja apresentada, formalizada aí uma denúncia criminal, possivelmente contra os dois autores. Delegado, a dúvida aí da população é como foi a dinâmica desse crime, como esses criminosos escolheram essa família e por que realmente esse fato acabou se tornando uma tragédia? Olha, os criminosos foram até o local para cometer um rombo, segundo aquilo que nós apuramos. Durante o rombo, houve uma certa resistência aí da vítima, e ao final disso, eles, acreditando que a vítima ainda pudesse, de alguma forma reagir àquele assalto, mesmo após estar amarrada, eles acabaram agredindo essa vítima, que em razão dessas agressões veio a óbito. Então, essa é a razão pela qual, segundo aquilo que a gente apurou, aconteceu todo esse fato lamentável. Pois não, comércio. Em relação ao doutor, são pessoas com um, segundo a que a gente apurou, conhecido da comunidade de 15 de novembro. Esse segundo, por ser de Maral, também tem envolvimento na comunidade, é conhecido em 15 de novembro? O indivíduo de Maral, segundo o nosso apurado, conheceu esse indivíduo de 15 de novembro quando os dois frequentaram a fase em Passo Fundo. Eles frequentaram a fase junto lá em Passo Fundo, já tinham problemas quando adolescentes, e aí se conheceram em Passo Fundo, durante a frequência lá da casa. Então, após isso, nesse ano, esse indivíduo de Maral teria vindo para Passo Fundo, desculpe, esse indivíduo de Maral teria vindo para 15 de novembro, inicialmente para trabalhar, mas acabou aí se envolvendo nesse trágico crime. Delegadas, testemunhas, qual a peça-chave importante, testemunha, um testemunho das investigações, o que mais foi crucial justamente para chegar a esses dois nomes, a esse ser culpado? Na verdade, é toda uma integração de provas. Não se chegou aos autores através de uma só prova, um tipo de prova. Há uma integração de provas. Nós temos testemunhas, inclusive as próprias vítimas sobreviventes, que são a esposa e a sogra do Vanderlei. Nós fizemos durante todo esse inquérito quebras de sigilo, fizemos diligências pessoais, fizemos apreensões. Então, há toda uma integração de provas que se chegou ao resultado, que se chegou à autoria. A suspeita sobre esses nomes já existia logo no início das investigações? Olha, o início das investigações, como vocês mesmos acompanharam, foi bastante tumultuada. Havia uma suspeita acerca de foragidos, de Cruz Alta. Depois também surgiu uma outra informação de uma outra linha de investigação que acabou, durante até certo tempo, sendo seguida pela Polícia Civil. afim até de a gente excluir qualquer tipo de autoria. A gente trabalha não só para esclarecer a autoria, mas também como excluir autores. Então, a gente trabalhou durante um certo tempo numa outra linha de investigação. E, após isso, concomitantemente a isso, não digo após, concomitantemente a isso, nós tínhamos essas três linhas, mas a que realmente acabou indo à frente foi a que se chegou ao resultado final. com relação ainda, até o colega, o Neide, falava no início, na pergunta dele, em relação, foi um caso premeditado, já tinham escolhido a vítima, ou aleatoriamente chegaram nessa casa? Ou tinham conhecimento de algum poder aquisitivo, ou até mesmo de dinheiro em casa dessa família? Como todo crime, há sempre uma certa premeditação. Nunca, um crime de roubo, principalmente, há sempre uma certa escolha da vítima, que pode ter sido feita no dia anterior, na semana anterior, exatamente isso, a gente ainda não, não que a gente não saiba, mas eles podem ter feito isso no dia anterior, dois dias antes, vamos fazer um roubo em tal local, o que tem lá? Dinheiro? Armas? Sim, então vamos, vamos lá olhar, enfim, então, sempre há uma certa premeditação, Camargo, em crimes de roubo, há um certo planejamento, e acabou sendo assim executado. Delegado, qual dos dois elementos que agrediu com o golpe a vítima? Olha só, durante as investigações, nós tivemos a confirmação, inclusive deles próprios, acerca da participação, acerca das agressões e tudo mais, mas claro que como uma estratégia de defesa, cada um deles dá uma versão um pouco diferente em seus depoimentos, então a gente, eu prefiro nesse momento aí, me resguardar, para que isso depois não se torne um objeto talvez de defesa, enfim, de alguma impugnação, porque ainda vai haver um processo judicial que vai determinar a responsabilidade de cada um deles, então, há confirmação de que foram eles, inclusive em depoimento, mas com relação exatamente a esse fato, a esse detalhe, eu prefiro que isso seja melhor explorado durante o processo judicial. O carro também foi recuperado? Desculpe, o carro também foi recuperado? Sim, eles levaram um veículo da propriedade, levaram dois aparelhos celulares, levaram uma arma e levaram uma certa quantidade de dinheiro, a investigação localizou esse veículo que estava, diga-se de passagem, muito bem escondido no interior do 15 de novembro, alinhando com aquele pensamento que nós tínhamos de que um dos suspeitos, pelo menos, tinha que ser dali daquela região pela localização do carro, o carro ficou praticamente três meses escondido no mesmo local e nesses três meses ninguém havia ainda localizado o veículo, ninguém tinha informado, pelo menos, a polícia da localização daquele veículo. Então, ficou numa propriedade muito bem escondida, numa propriedade, desculpe, num matagal muito bem escondido, mas que não dista, não é muito distante da cidade do 15 de novembro do centro da cidade. Então, realmente, a gente tinha essa consciência de que algum deles tinha que ser ali da comunidade. A investigação ainda está fechada, está encerrada, poderíamos ter mais outros episódios, outros envolvidos? Não, não de relevo, não de relevo. Sim, a investigação ainda não está completamente fechada, porque faltam alguns detalhes, nós ainda estamos encaminhando algumas coisas que faltam, temos uma pequena diligência ainda em Maral, ainda para ser feita, a delegacia de Maral ainda não me deu, na verdade, retorno, essa diligência já deve ter sido feita lá em Maral, mas ainda não obtive retorno, e após isso, o encaminhamento final do inquérito com o relatório. Delegado, a tipificação do crime? Vão ser inicialmente enquadrados como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, então esse vai ser o enquadramento inicial desses dois e os agravantes. O roubo seguido de morte, ele já é qualificado pelo resultado, pelo resultado morte da vítima, é um dos crimes mais graves que nós temos no nosso código penal. Para encerrar, os dois estão presos à disposição da justiça, doutor? Isso, estão presos à disposição da justiça. órgãos determinados aqui pela comarca de Ibirubã. A ficha criminal desses dois elementos, ela já é extensa? Tinha outros crimes? E por que estavam soldos? Já tinham outras passagens, inclusive como adolescentes. um deles, um deles, inclusive, com roubos a propriedades rurais quando adolescentes, em razão disso, haviam sido internados na fase. Após adultos, não havia nenhum outro crime, pelo menos, que fizesse com que eles tivessem que ficar presos, pelo menos assim, na ótica da legislação atual. Então, o perfil desses bandidos, do assassino em si, já vem um histórico de ficha policial, então, acredito, até eu, acredito que seja um crime meio que premeditado até por um dos bandidos da própria comunidade, né, delegado? Sim, como já tinham aí, já tiveram anteriormente aí, envolvidos em crimes desta mesma natureza, a gente acredita que sim, como eu falei antes, premeditação para um crime de roubo sempre existe, independente se ela é de dez minutos antes do crime ou se ela é de um dia, se ela é de um planejamento aí, de uma semana, de um mês, mas a premeditação ela é um, ela é essencial, mesmo que seja uma coisa ou mais mais rápida ou mais planejada, mas sempre existe uma certa premeditação. A família da vítima já foi comunicada dessas apreensões? Tu teve contato com a família da vítima informando? Já foram comunicados sobre a cerca das prisões, inclusive uma delas reconheceu um deles como sendo autor do crime, né, então, isso também, né, acabou, acaba, vai acabar integrando os autos do inquérito policial. Existe um crime perfeito, como diz popular, cinco meses de investigação, é considerado, foi considerado um difícil trabalho por parte de vocês? Foi, foi um trabalho difícil, né, uma investigação difícil, uma investigação que inicialmente se tinha pouquíssimas informações, né, pouquíssimas informações, né, se trata de um local ermo, não é um local aí que, onde a gente tem possibilidade de interrogar testemunhas que viram o crime, né, também com relação a câmeras de segurança, imagens de câmeras de segurança não havia, né, como a gente sabe, ali é o interior, né, e claro, como havia uma pessoa que conhecia a cidade, ele também tomou os cuidados para não passar por locais onde haveria câmeras de segurança, então, houve, claro, esse cuidado, né, por isso que a gente, como diz, né, se foi premeditado ou não, sempre existe um certo planejamento no crime de roubo, né, e nesse caso aí não foi diferente. É claro que são investigações que acabam realmente demorando, a comunidade e a família ficam, de certa forma, aflitos com relação a isso, né, mas a gente entende que nesse momento aí estamos, filalizando pelo menos de forma satisfatória aí, com a prisão, com o reconhecimento deles, com a recuperação do veículo e também da arma de fogo que havia sido roubada no local. Obrigado, delegado, parabéns. delegado, parabéns. Obrigado a vocês, eu que agradeço.